Olá pessoal, estamos aqui no imóvel que nós arrematamos aqui em frente à Avenida Paulista, aqui em frente ao Trianão Masp, imóvel comercial. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da arrematação. Aqui é um imóvel comercial que ele tem um vão livre e ele está unificado a diversas salas. Então aqui a Avenida Paulista, aqui o Parque Trianão Masp, Avenida Paulista e aqui o imóvel. Então é isso pessoal, mais uma arrematação nossa aqui, que a gente mostrou para vocês, aqui direto da Avenida Paulista. É um imóvel muito bem localizado e é uma localização excelente. Tá bom? Um abraço e acompanhe nossos vídeos.